Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6 horas e 42 minutos. O Albert chega agora trazendo as primeiras notícias da polícia pra gente. Ontem, boca de fumo fechada aqui em Três Lagoas. Albert Silva, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa região, pois é, a polícia trabalhando, fazendo essa fiscalização intensa aqui na nossa cidade pra coibir essa prática, né, prática aí de tráfico de drogas. E ontem não foi diferente, viu Ana? Ontem, né, a polícia militar através do Getã em rondas ostensivas conseguiu sim, viu, conseguiu fechar uma boca de fumo, essa boca de fumo estava, né, tendo toda essa movimentação no bairro Vila São João aqui em Três Lagoas. Momento em que os policiais se aproximaram, né, aproximaram aí, viram aquela movimentação de pessoas e decidiram fazer aí aquela fiscalização de rotina. Foram averiguados várias pessoas que estavam ali no local, Ana, e aí o traficante acabou sendo preso, viu, o traficante foi preso em flagrante enquanto ele estava vendendo aí as pedras de craque a outros usuários. E esse boletim foi registrado na noite de ontem na rua Vicente Leão, na Vila São João. Então, portanto, mais uma boca de fumo fechada aqui em Três Lagoas, assaltando o belíssimo trabalho da polícia que tem colocado a ordem, né, aqui no nosso município, tentado colocar a ordem aqui no nosso município, né, e tirando de circulação todo esse entorpecente, Ana Cristina. É, exatamente, é importante esse trabalho da polícia, né, Albert, porque a gente sabe o estrago que esses traficantes causam aí para as famílias, né, e infelizmente eles lucram, né, ganham dinheiro vendendo drogas, mas, por outro lado, muitas famílias sendo prejudicadas, destruídas por conta do vício, né. Com certeza, inclusive ontem a gente até falou de um caso de uma mulher, de uma jovem, uma mulher de 30 anos, né, que entrou dentro da residência aí de um homem, esse homem teve que conter isso sob efeito desse entorpecente, né, sob efeito aí do craque. Então, quando a polícia faz esse tipo de trabalho, né, tira de circulação tanto o traficante quanto todo o entorpecente, ponto positivo para a sociedade, né, Ana, porque é difícil a gente lidar com essa situação, muitas famílias são devastadas por causa da droga, né, mas a polícia está aí tentando coibir, temos também várias políticas públicas também de orientação para tirar esse pessoal aí das ruas, para tirar esse pessoal aí do vício, a gente sabe que não é fácil, né, mas quando a gente se depara com um traficante preso, com entorpecentes aí apreendidos aí pela polícia, a gente fica muito feliz, ponto positivo para a população, Ana.